Um, dois, um, dois, três, quatro! Bruto! Um, dois, três, quatro! Epá, isto não dá para as inexas. Vamos me acordar mesmo que vem! Um, dois, um, dois, três, quatro! No meu, dois, três! I, dois, três, quatro! Estou que, dois, três, quatro! Um, dois, cinco! Um, dois, três, quatro! Com... Do como, dois, três! Era uma vez um cavalo Que piscica no punho de carrossel Era uma vez um cavalo Cavalo no cavalo de papel É correr de malada, saltar, xóla Cavalo no canso e a bola Cavalo no canso e a bola Cavalo no canso e a bola